Um pesquisador observou durante o mês o crescimento do caule de uma pequena semente germinada. Considerando que o crescimento diário foi constante, então ele vai aumentar ali segundo uma constante. E que no início do primeiro dia o caule media 15 e no final do trigésimo dia media 160. É correto afirmar que esta planta cresceu. Vamos lá, ele falou que tem ali um crescimento diário, ou seja, um aumento diário constante. Pois se é um aumento diário constante, estamos diante de uma progressão aritmética, a famosa PA. Pô, Marcão, como é que você sabe? Ele falou ali, crescimento diário constante, ou seja, um aumento diário constante. O que é uma PA? O que é uma PA? É uma sequência em que a partir do segundo termo, cada termo é igual ao antecessor acrescido por uma constante. Então, quando ele fala de crescimento diário constante, ele já validou que aquilo ali é uma PA. Pô, legal. Se é uma PA, qual é o bisu para encontrar essa constante? A constante aqui que ele está falando é a razão. Para encontrar a razão, existe um macete. Chamamos de macete da razão, né? Existe um bisu para você calcular. Então, como é que a gente vai encontrar essa constante? Como é que vai encontrar a razão? A constante, ela é chamada de razão, para quem não sabe, beleza? Como é que a gente vai encontrar essa razão? A razão é a diferença dos números sobre a diferença das posições. Marcão, o que é isso? Vamos lá. Você vai entender agora. 15 e 160. É isso? Aí tem a posição. Primeiro dia e trigésimo dia. Agora você vai entender o macete. Então, vamos lá. Quem é a razão? É a diferença dos números sobre a diferença das posições. Aí é só você seguir o bisu. A razão, diferença dos números, ou seja, 160 menos 15. É só seguir o método. Diferença dos números sobre a diferença das posições. É isso mesmo. Sobre a diferença das posições. 30 menos 1. 30 menos 1. Aí um abraço. 160 menos 15 vai dar 145. E 30 menos 1 vai dar 29. 145 divididos por 29 vai dar 5. Então, está crescendo 5 milímetros por dia. Está crescendo 5 milímetros por dia. Olhando ali as opções. Gabarito. Letra A. Olha só como o método MPP é diferente. Esse é o seguinte. Então, vamos lá.